Capitão, jogo de teste, não acabou para perder 1-0, mas foi um teste importante e vou ter alguma coisa com este teste? Sim, sim, sim. Eu falo muito boa noite para o Turguinte. Claro que o teste sempre bom também ganha, mas o mais importante é ir com a vitória. É importante ir para a cataquia começar a trabalhar conosco todo dia, porque em outro mês não tem apuramento para campeonato do mundo, daqui a dois meses não tem cano. O Turguinte sebe que é uma competição muito importante, que não me se tenta fazer torre ano, porque não vai três vezes, então não me se faz torre ano. No jogo da Oss, muita coisa positiva no jogo, que não treina, infelicidade, foi acontecer ele chegar lá uma vez e marcar o golo. E já os companheiros que juntam aqui a equipa, nesse jogo de preparação, como é que está na balneária, qual é a sensação? A sensação do Júlio sempre mesmo, Turguinte sebe ali, está a parte de começar a limar de anos. A gente está ali, a gente está ali, a gente está ali, a gente está ali e não acha bonita o problema para aquele, porque é a nossa reunião, a gente quer que não mais, a nossa força maior é a união, aquilo que não tem, tudo que vinha, todas as pessoas têm que começar na casa, então não acha que não há nenhum problema com essa naquela. O capitão principal da seleção, nesse momento, sorteio fácil, o Diné Bissau está no grupo A, juntamente com o país da anfitrião, nesse caso Codivar, Nigéria e Dinéia Equatorial. A seleção que está contada, teoricamente, mais fraca nesse grupo A e Diné Bissau. O que é que é preciso para o Diné Bissau passar na fase do grupo? O irmão, nós precisamos de mais união para ir apoiar nós também, para ir apoiar nós, anteriormente, não repito mais, para o momento mais importante que a vitória, mais importante para a catequica Miserna fala, para o trabalho que nós vamos fazer. Então, acho que foi muito positivo. E para o Curso de Sol, um bocadinho ali, era o esquino normal, então, nós vamos fazer um bom caminho.